Meu irmão, minha irmã, aqui é Padre Joãozinho. Neste dia 7 de junho estarei em Santo André, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso do meu amigo, Padre Vanderlei Nunes. Às 19h30 nós vamos ter uma palestra sobre a fé que opera milagres. Descubra o poder transformador que está dentro de você. Junto com a Pastoral do Empreendedor, que está nascendo aí na paróquia Nossa Senhora do Paraíso e em toda Santo André, em todo o Brasil, vamos juntos mergulhar em águas mais profundas e também vou apresentar este livro que tive a oportunidade de traduzir para o português do nosso querido Papa Francisco. Deus é jovem. Então, Nossa Senhora do Paraíso, minha querida paróquia, Padre Vanderlei, aguarde. Dia 7 de junho, 19h30, estarei aí. Deus abençoe a todos.